Olá, hoje eu vou mostrar como salvar o vídeo com o erro elemento não pode ser sobrepostos. Aliado na teclavisa os elementos não podem ser sobrepostos, aí você não consegue salvar o vídeo, você tenta que nem botar ficar azul sem salvar, você tenta salvar não pode. Eu vou ensinar como resolver esse tipo de problema, é muito simples. Para poder salvar os vídeos, você tem que ir lá no final do vídeo, se tiver tela final, você tem que apagar tudo, se tiver tela final do seu vídeo para poder salvar o seu vídeo facilmente. Você vai lá em cima agora, agora você apagou toda a tela final, você vai lá em cima, ela liberou o seu botão para salvar o seu vídeo, agora você pode salvar a vontade agora, você pode clicar nele e salvar o seu vídeo. Agora eu aviso aqui, você pode salvar o seu vídeo agora, sem nenhum problema agora, você pode salvar o seu vídeo agora. Valeu, tchau, um abraço e deixa o seu like aí. Valeu, tchau. Abraço, valeu e fui. Abraço, valeu e fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.